Pode espalhar na favela E chamou a minha atenção Eu fico embolado e hipnotizado Eu acho que isso é paixão Ela me balançou Mexeu com a minha emoção Agora já era Eu corei na tela Tem dor no meu coração Já cheguei junto na vida Ela é a bala geral Raia da minha escola Mudando o meu carnaval Ela me pegou de jeito Ela me fez de som Vivo cantando pra ela Doido, doido, morrendo de amor Pode espalhar na geral Pode espalhar na favela Já encontrei o teu grande amor Minha linda cinterela Pode espalhar na geral Pode espalhar na favela Já encontrei o teu grande amor Minha linda cinterela Ela chegou E chamou a minha atenção Eu fico embolado e hipnotizado Eu acho que isso é paixão Ela me balançou Mexeu com a minha emoção Agora já era Eu corei na tela Tem dor no meu coração Já cheguei junto na vida Ela é a bala geral Ela é a bala geral Raia da minha escola Mudando o meu carnaval Ela me pegou de jeito Ela me fez de som Vivo cantando pra ela Doido, doido, morrendo de amor Pode espalhar na geral Pode espalhar na favela Já encontrei o teu grande amor Minha linda cinterela Pode espalhar na geral Pode espalhar na favela Já encontrei o meu grande amor Minha linda cinterela Hum, o que que é isso, menino? É afinado, hein, vacininho? É, gostou? Ai, moleque, agora é o seguinte, pequenininho Eu sei que são bem Mas agora o cantor é você E o sapatinho É, vizinho embaixo Vizinho embaixo E sapatinho Humidinho Rebolado Vai, pequenininho Pode espalhar na favela Pode espalhar na favela Minha linda cinterela Cinterela Pode espalhar na favela Já encontrei o meu grande amor Minha linda cinterela Quietinho Obrigado pela participação Com o padre Pequenininho Te amo muito Muito obrigado Espalha pra geral